Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, arritmado tá na pista Ó os caras aí ó, eu tava perguntando por ele, ó os caras do momento Aê, pode vir mulher, a escolha Tô rindo, tô rindo, olha aí, dá Tô rindo pra cá Vai sacar, vai sacar, vai sacar Vire aqui Pegou na camisa dos creia porra Que esse é o DJ sorriso 22 DJ no brilho da zona sul Pegou a visão, haha Pinto respeito, aqui o moleque neguinho, ó Amassa, putão A concorrência pira Essa é a sequência que a pira é a coisa, não vi essa foda, não pode dançar Joga a buceta por cima de mim, fala, vi essa foda, não pode dançar Agora, agora, as novinhas Vai sentar aí Peraí, chegue Meu monstro Crepão pés.. Tenta macheta Vexica me eau para A tro..á tro..á tro a vou me massa Me mata e me mata Me mata e me mata Daí você é de novo essa música aqui com isso A gente vê isso no nome da minha Inside Que você sente, eu não sei mais, é que é uma coisa? Não se tipo, a gente vê uma coisa, eu não me digo E não entendo, eu não me lembro E não me lembro, eu não me lembro Eu não sei se você está me lembro Agora não me lembro Está me lembro Skinny Vai ser-tai, vai ser-tai! Treff, ono, treff, ono... Treff, ono, treff. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 É o dia que chega em casa e dá cheque no seu sistema Hoje eu te exuberto, sou do meu computador O vídeo pra eu te botar e eu boto sobre o som Então vai já se prepara, nós abatamos Bata para a cara, bata para a cara Do do manga para a cara, do do manga para a cara Do do manga para a cara, do do manga para a cara Do do manga para a cara, do do manga para a cara Do do manga para a cara, do do manga para a cara Vale na doida, já vai, vale, vale, vale Onde estamos? São quem que sabe. É oFlow McDonald! Quem sabe o que temos com a cara E aí quem sabe o que tem etc É o da talatoiano que sabe o que temos, E aí quem sabe o que é o geral que me deixa Maravilha no whats tipo, E aí quem sabe o que te dá E aí quem sabe o que temace Ele que tem acesso Para a cara, deve estar Hoje eu só quero, 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 quero Quero, 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 É o que que tá mandando, é o que que tá mandando Mão no xereco, mão no xereco, mão no xereco Peraí, chegue! É o vuxo! Eu tinha uma mina no morro E de quebra quis me envolver Eu que era do bagulho todo E a parte que estava pra ver Mexeu com o coração Inspirava, não Me apaixonei nessa louca Como que eu explico agora pros cara da boca? Deixei levar pelo momento Eu fiquei com ela e larguei o movimento Qual foi o CJ, o que é que aconteceu? Fiquei amado quando essa me enladeceu Amaixono eu, amaixono eu, apaixono eu Amaixono eu, apaixono eu Eu pensei no salto e ainda tenho eu Fiquei amado quando essa me enladeceu Amaixono eu, amaixono eu, apaixono eu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau